Uma coisa que pouca gente sabe é por que Los Angeles é a capital mundial do cinema. No passado, Los Angeles acabou sendo escolhida para ser o grande polo de cinema por causa da sua geografia. Então, quando você vai filmar, você pode, a duas horas de carro, estar em um ambiente de montanhas, igual a gente está agora, que é montanhoso. Se você andar mais duas horas, você pode estar em um ambiente urbano, em uma cidade de prédio, então o centro de Los Angeles fica meia hora daqui onde eu estou, por exemplo. Se você andar mais duas horas no máximo, você pode estar no meio do deserto, no caminho para Las Vegas é tudo deserto, ou você pode estar na praia. Então, tem uma série de praias aqui na costa, bem próximas daqui de onde cai montanha, por exemplo, a uma hora, duas no máximo, que você pode ir em qualquer praia. Então, essa possibilidade de você ter qualquer cenário para qualquer filme se torna bem interessante, bem atrativo financeiramente, facilita bastante a produção, como também o clima. Então, a Califórnia até está passando agora por um problema de escassez de água, de poucas chuvas e tal, porque aqui é tido como um lugar que chove pouquíssimo. Então, como que chove muito pouco aqui, o clima é muito flat, assim, o clima é muito parecido o ano inteiro, isso facilita bastante as gravações. Por isso que Los Angeles acabou sendo a capital do cinema. Como eu, pessoalmente, trabalho como agente e produtor, e faço muitos projetos diferentes que eu posso ter minhas mãos quando se trata do negócio. O Festival Arpa de Filmes é um festival que se torna em Hollywood, Califórnia. Nós estamos fazendo isso há cerca de 19 anos. Estamos indo para o 20º, que será o próximo ano, e vai ser incrível. Isso contém 56 filmes de 23 países. E então, nós temos diretores, escritores e entretenores de todos os tipos que estão vindo aqui para o Festival Arpa de Egipto para networkar e screenar seus filmes, e mostrar tudo que eles têm para oferecer. Quando se trata de documentos, full-feature-length filmes, e outros filmes, filmes e animais filmes e tudo mais que eles possam. A maneira de fazer dinheiro para o Festival Arpa de Egipto é através de sponsors. É uma organização de não-profit. Então, se nós temos uma causa para o Festival Arpa de Egipto, muitas pessoas gostam de donar dinheiro. Então, nós podemos fazer isso. Ou nós podemos, como eu disse, ser sponsorado por vários produtos diferentes, such as wine vendors, food vendors, and, you know, other things that contribute, such as, like, you know, wines that we sell, and books in different magazines, something that benefits and promotes the country and the films that they have to offer. Estou aqui na rua do evento, né, na rua do lado, que vai ser o The American Film Market. E eu estaciono, eu tentei estacionar ali, no tempo vai ser o evento mesmo, só que uma hora de estacionamento, a primeira hora é 18 dólares, né, e aí vai indo, parece que vai até 60 dólares, né. E aí eu estacionei numa rua mais longe, que é 18 dólares no máximo o dia inteiro, né. Então, meio complicado, né, um lugar assim que parece ser bem bonito e tal. Mas o maior interesse é ver a feira, que daí tem dezenas de produtoras vendendo conteúdos, e principalmente eu quero ver que estão vendendo conteúdo de internet, em que formato, que tipo de conteúdo estão oferecendo, porque aqui é um esquema muito que tem as produtoras e tem as exibidoras, as distribuidoras comprando conteúdo de quem produz, né. Então eu quero ver bem o que eles estão fazendo, assim, pra ter como referência, né. Então como tem essa feira, é um negócio mais prático, assim, me atraiu mais, né. Daí eu acho que vai ser legal pra saber, assim, o que que tá rolando, principalmente de internet, né. O que que esses caras grandes estão fazendo disso, né. O que mais me chamou atenção lá foi o pessoal, foi o stand de Okinawa, lá do Japão, que eles subsidiam filmes, eles investem até 50% de um filme, não passando de 300 mil dólares. Então, se você vai fazer um filme de 600 mil dólares, você só precisa de conseguir os outros 300 mil dólares, que a outra metade eles garantem, né. Então eu achei bem interessante. O que eles fazem, né, obviamente precisa ser filmado em Okinawa, e também eles demandam que seja feito com uma coprodução, com uma produtora local, né. Então que seja contratada gente do local e que tenha alguma produtora local lá fazendo essa parceria. Isso aí, né, muitos lugares, muitos países, muitas cidades, muitos estados, investem bastante nisso, em trazer o cinema pra região. Porque isso movimenta a economia, faz propaganda do lugar, gera emprego, gera cultura, é bem interessante isso pra um local. E tanto que em São Paulo, só recentemente surgiu a SPCine, que é justamente uma empresa pública, que o Haddad criou, pra incentivar o cinema nacional. Então parece que antes, era bem difícil eu conseguir autorização pra filmar em São Paulo, e via a SPCine você consegue bem rápido, principalmente se você é uma equipe pequena. Então, se eu não me engano, é de graça, e você tendo uma equipe pequena, você fala, não, a minha equipe é de três pessoas, você fala, não, legal, isso aí é uma produção pequena, não vamos pedir dinheiro pra esse cara, deixa ele filmar à vontade, e isso viabilizou muita coisa, aconteceu em São Paulo, e até o cinema em São Paulo reviver, né? Então isso é bem interessante, tanto que o Game of Thrones, ele é muito patrocinado, ele se viabiliza pelos investimentos que os países lá na região da Irlanda, que se passa, na Europa, eles investem, porque eles querem aparecer lá no Game of Thrones, para as pessoas ficarem com vontade de viajar e conhecer, ah, eu quero ver, eu quero visitar o lugar onde foi filmado o Game of Thrones, eu quero ver esse castelo, eu quero me sentir no Game of Thrones. Então isso aí é uma prática bem comum, e eu senti bastante isso. Eu não tinha dimensão do tamanho desse mercado, quanto tem lugares querendo receber produções, né? Como eles disputam produções cinematográficas para serem rodadas em seus países. Eu vim aqui conhecer uma escola de cinema, a New York Film Academy, que ela é bem famosa, porque ela oferece uma opção de cursos na área de cinema que são bem menores, de bem menor duração do que uma universidade.